Oi, tudo bem? Aqui é o Helda com mais uma nova música pra você treinar em inglês. E como eu prometi ontem na live do Bruno Mars, hoje nós temos New Rules. Ou você pode falar também New Rules. New Rules ou New Rules da Dua Lipa. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome dela, né? Eu nem pesquisei, deveria ter pesquisado, mas nem pesquisei o nome dela, tá? Mas é Dua Lipa, Dua Lipa, não sei. Essa menina bonita aqui, tá? Que ela é realmente bem bonita. E nós vamos aprender a cantar a música dela. Essa música que tá fazendo um grande sucesso. Vamos lá direto, sem enrolação, você me conhece. Então vamos, sem enrolar, vamos direto lá pra música. Lembrando que eu sempre reforço isso porque vale a pena, tá? Então você tem que ouvir bastante a música, tá? Ouve bastante a música porque depois você só vai encaixando as palavras, tá? Não tente fazer o contrário. É menos produtivo. Você vai perder mais tempo. Dessa forma, é bem mais rápido pra você, tá legal? É uma música que eu diria aí, em termos de nível de 0 a 5, eu também daria aí um e-mail, uma coisa desse tipo. Um e-mail, talvez dois, tá? Que tem uma partezinha mais complicada. Talvez dois, assim. Eu não acho tão difícil, não. E é recomendada aí pra todos os níveis, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar direto aqui, logo o início. Talking, talking, talking in my sleep. Talking in my sleep. Olha aqui, duas coisas interessantes que eu quero falar aqui. Vou trocar essa cor. Deixa eu voltar aqui. Eu vou trocar essa cor, não ficou muito legal, não. Vou botar um marrom aqui. Tá mais escuro porque eu acho que vai ficar muito claro aí na gravação, tá? Então aqui, ó, a gente já vai conectar. Talking in, talking in, talking in. Tem uma coisa interessante sobre essa palavra aqui, que esse L não é pronunciado. Então a gente fala talk, talk, talk. E aí ela vai conectar assim, ó. Talking in, talking in, talking in my sleep at. Aqui, vamos ter uma outra conexão aqui. Sleep at, sleep at, sleep at night, sleep at night. Making myself crazy, making myself crazy. Aqui, acredito que é tranquilo, né? Então vamos lá, ó. Talking in my sleep at night, making myself crazy. E aqui vai ser um... É, o que a gente diz normalmente é um... Out of, out of, out of, out of my mind, out of my mind. Tá? O que a gente vai falar? Out of my mind, out of my mind. Na verdade, eles falam out of, out of, out of my mind. Out of my mind. E eu posso falar out of my mind? Pode, pronúncia perfeita também. Mas sabe que quando eles estão falando o inglês falado, naturalmente, esse out of, become out of, out of, out of, tá? Então, out of my mind. Out of my mind. E wrote it, wrote it, wrote it. Olha como é que ela vai produzir esse T aqui, tá? Wrote it, writ, 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 writ. Wrote it, ou passar de write. Então, isso vai ser wrote, tá? Wrote it. É claro que essa palavra aqui é uma... É uma phrasal verb, né? Write down. Então, aqui, ó. Wrote it down, wrote it down, wrote it down. Wrote it down and, wrote it down and... Vamos conectar isso aqui, ó. Vamos ignorar esse D. Wrote it down and read it out. Read it out, tá? Aqui é o passado de read. É a mesma escrita, mas a gente diz read, tá? Read no presente, read no passado. É a mesma escrita, mas a pronúncia muda, tá? E aqui, esse D, olha como é que ela vai produzir. Read it, read it. Mas aí, também tem esse T aqui, que vai conectar com out. Read it out, read it out. Wrote it down and read it out. Wrote it down and read it out. Helda, posso falar read it out? Pode. Read it out? Pode. Tranquilamente. Pronúncia perfeita também, tá? Talvez eu até prefira um read it out. Tá? Read it out. Talvez eu até prefira, pra que fique claro aqui esse som do D e tal, acho que evita qualquer problema de comunicação. Falando, tá? Com as pessoas. Eu prefiro o som dele assim, porque aí você consegue... Porque lembra, a gente fala inglês não é pra falar somente com o americano. A gente aprende inglês aí pra falar com pessoas praticamente do mundo todo. Então, dependendo da pronúncia que você coloca assim, a pessoa talvez não entenda. Então, eu dou esse foco aqui. Tá legal? Então, é um read it out. Pode falar um read it out também, tá? Ou read it out. Hope in it, hope in it, hope in it. Aqui a gente dá a palavra hope. Hope. Hope in it, hope in it. Hope in it would save me. Hope in it would save me. Você vê que novamente aquele T, eu nem explicito muito ele, tá? Muito assim, evidente. Hope in it, hope in it, hope in it. Você viu? Então, a língua, ela toca aqui atrás do dente, tá? Mas, hope in it, hope in it, vai dar nem atrás do dente. Um pouquinho acima, assim, na gengiva, um pouquinho acima. Hope in it. Não, hope in it, hope in it, hope in it, hope in it. Teat. É, bem atrás do dente, assim. Só aquele toquezinho de leve. Hope in it. E aí, para. Hope in it would, hope in it would, hope in it would save me. Hope in it would save me. É, eu posso falar, hoping it would save me. Eu posso produzir esse T aqui com mais, pode. Eu acredito que eu não vou ficar muito para trás na música, não, tá? É, o problema é quando você fica um pouco para trás. Hoping it would save me. Elas vão, ó. Too many times. Too many times. Vamos lá, ó. Talking in my sleep at night. Making myself crazy. Out of my mind. Out of my mind. Wrote it down and read it out. Hope in it would save me. Too many times. Too many times. Vamos dar um início aí. Deixa eu botar um, agora sim. Pegar assim, início aí. Vamos lá, ó. Talking in my sleep at night. Making myself crazy. Relato aí, tranquilo. Aí, ó. Out of my mind. Out of my mind. Out of my mind. Out of my mind. Wrote it down and read it out. Hoping it would save me. Wrote it down and read it out. Hoping it would save me. Viu? É interessante quando acontece essas conexões. A grande maioria das vezes, quando a gente não entende uma pessoa falando inglês, não é porque a pessoa está falando rápido, é por causa das conexões, tá? Essas conexões, assim, a gente não está acostumado. Então, ó. Você viu lá? Presta bastante atenção nisso. Wrote it down and read it out. Hoping it. Net. Net. Hoping it would save me. Eu vou repetir essa partezinha. Então, presta bastante atenção nisso. É, vou pôr mais um pouquinho. Ah, mais um pouquinho. Ok. Viu lá? Too many times. Too many times. Too many times. Too many times. Legal. Vamos lá. Aí, my love. Tranquilo aí, né? My love. He makes. He makes. Tem aqui tranquilo. He makes me feel. He makes me feel like. He makes me feel like nobody else. Você vê como é que eu vou fazendo? Eu vou assim, ó. My love. Aí eu repito. My love. He makes. He makes. My love. He makes me feel. He makes me feel. Você vê? Eu adiciono e volto do início. Adiciono, volto do início. Adiciono, volto do início. Tá? É uma técnica que você pode utilizar pra te ajudar a memorizar. Você vai encaixando as peças aos poucos, tá? Então, você vai dar tempo pro seu cérebro pra processar cada parte da música. E aí você consegue absorver bem mais rapidamente, tá? É, he makes me feel like nobody else. Ah, tá. Nobody else. Ela repete nobody else. But my love. But my love. Se tem bem sutil, tá? Bem suave. But, but, but my love. He doesn't love me. So I tell myself. I tell myself. É tranquilo, né? My love. He makes me feel like nobody else. Nobody else. But my love. He doesn't love me. So I tell myself. I tell myself. Tá? Então, aqui é só uma questão da gente poder ir repetindo com calma. Porque não tem nenhuma aparente dificuldade aqui. E as palavras todas que estão aqui são palavras bem comuns na língua inglesa. Então, são palavras que praticamente a gente tá acostumado, tá? Não tem uma palavra aqui que a gente não... Que seja uma palavra assim... Que a gente não vê com frequência. Na verdade, todas que estão nessa parte aqui da música, a gente vê com frequência. Tá? Vamos lá. Vamos dar um play. Beleza? Beleza? Tranquilo até aí. E aí, vamos lá pra... Agora aqui, essa parte é a parte que ela canta rapidinha, tá? Então, com certeza, a gente tem diversas conexões aqui, ó. Vamos lá, ó. One. One. Don't pick up. Pick up. Pick up the phone. Don't pick up the phone. Don't pick up the phone. Pick up the phone. Pick up. Pick up. Pick up the phone. Cadê minha? Ah, tá aqui. Aqui soa como os i A gente vai conectar com o only He's only He's only Calling Because he's drunk and Drunk and alone A gente vai ignorar esse d aqui A gente vai conectar isso aqui E vai conectar isso aqui com o alone Tá legal? Aqui, alone Lembra que é a Alone Não é alone não, tá? Alone You know he's only calling Because he's drunk Because he's drunk and alone Helder, eu posso Eu quero produzir o d, cara Eu quero produzir o d Eu quero falar and alone And alone Pause Because he's drunk and alone Pode também Tá? Mas naturalmente eu já removo aqui Agora eu não lembro se ela remove Eu vou dar um play aqui e a gente vai perceber Mas normalmente eles removem, tá? Normalmente eles removem Vamos devagarinho, ó One Don't pick up the phone You know he's only calling Because he's drunk and alone I to Esse h ela não vai produzir Ela vai produzir um m Don't let him in E é isso que a gente vai conectar com isso aqui, tá? Don't let him Let him Vai estudar como aquele rzinho, tá? O tzinho flapado aqui Let him Let him Let him Let him Let him in Então a gente vai conectar aqui com let him E esse m a gente vai conectar com him Let him in Let him in Tá? Deixa eu só fechar aqui um Beleza Don't let him in You 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 have to kick him out again Aqui a gente vai conectar Him out E esse r aqui você pode conectar com again Então You have to kick him out again You have to kick him out again M out M out M out again M out again M out again M out again Escreve como você entende aí Pra ficar mais fácil, tá? Porque quando a gente visualiza O som sai mais naturalmente Então escreve Como você entende Tá? Pro seu cérebro Ter esse padrão E imitar Tá? Principalmente pra alunos iniciantes São alunos que já são mais avançados É tranquilo Porque já conhecem esses sons Mas Pra os alunos iniciantes Eu aconselho Escrever aqui Como você entende Porque aí o cérebro Ele pega esse padrão E consegue produzir Com mais facilidade Caso contrário Ele não tem esse padrão ainda Na cabeça E O cérebro não tem esse padrão Ainda nele lá E aí O que acontece? É Vai dar um tilt Você não vai conseguir Produzir esse som certinho, tá? É You have to kick him out again Aqui ela vai produzir o him Eu posso falar Kick him out again Kick him Kick him Kick him Pode Tranquilamente também no inglês falado A gente remove esse h E vai no him Tá? Mas aqui ela vai produzir esse h You have to kick him out again Three Olha o número Três em inglês, tá? Ó Three 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 Don't be his friend Don't be his friend You know your Your Lembra que isso aqui Soa como your 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 name You know you're gonna You know you're gonna Wake up Wake up Wake up in 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 E ela vai produzir esse h Mas você pode remover se quiser, tá? Você pode dizer Wake up in his bed Ou você pode falar Wake up in his bed 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 Você vê que se eu remover o H Fica bem mais fácil pra eu falar Tá? É um processo natural mesmo Então você vê, ó Wake up in his bed Você vê que flui melhor Wake up in his bed Se eu tiver que produzir um his, você vê que o esforço é maior Articulatório, o esforço é maior Wake up in his Wake up in his Tenta fazer isso Você vai ver que o esforço é bem maior Wake up in his Wake up in his Mas eu acredito que ela vai Ela produz o his aqui Bed in Então esse aqui a gente vai conectar bed in the morning Wake up in his bed Wake up in his bed in the morning And if Ou end if Tá? Você pode falar And if ou end if Não faz tanta diferença não Na música ela fala end if, se eu não tô enganado Mas eu vou dar o play e a gente vai remover todas essas dúvidas aí And if you're And if you're Or and if you're You're If you're Como conectar? If you're Under him Under him Ela vai produzir o him todo aqui Ela vai falar him And if you're under him You ain't You ain't You ain't You ain't getting over him You ain't Ain't Getting over Getting over Getting over him Getting over him You ain't getting over him Você vê que esse T aqui é bem sutil, tá? Em alguns casos você poderia dizer que ele nem é pronunciado You ain't You ain't 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 É igual o ain't do português Ain't É assim mesmo, tá? Só que um ain't Tá? Fica assim Ain't You ain't getting over him Tá? Vamos lá, ó Pegá-la desde o início, ó Primeiro vamos dar um play nela Pra eu prestar atenção nessas partes que eu falei aqui Só pra ter certeza Se ela remove esse H ou não Vamos lá Beleza To Don't let him in Aqui ela vai remover esse H You have to kick him out again Aqui ela vai produzir o H Do him Viu? Bem sutil Three Don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning É isso aqui que eu quero ver se ela fala his ou se ela fala his Vamos lá É, pra mim sai um nês You know You know you're gonna wake up in his bed in the morning Bad in the morning Tá? Foi aquilo que eu falei É bem mais fácil de produzir Agora vamos ver aqui se ela fala and if Ou se ela fala and if Fala and if And if you're under him And if you're under him You ain't getting over him Beleza 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 Vamos lá Vamos devagarinho Um One Don't pick up the phone Pick up Pick up the phone You know he's only calling Cause he's drunk and alone Two Don't let him in Don't let him in You'll 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 have to kick him out again Kick him out again Three Don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if And if And if Ah não, fala and if Verdade É porque eu já vou na No embalo já And if you're And if you're under him You ain't getting over him Vamos no tempo dela aqui One Don't pick up the phone You know he's only calling Cause he's drunk and alone Two Don't let him in You'll have to kick him out again Three Don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning Você vê que fica mais difícil Ou Ou você reduz Pum E bota um is, tá? You know you're gonna wake up in his bed in the morning Você vê que Puts, sai bem mais fácil You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if You're under him You ain't getting over him Tá Aí vamos lá pra Outra parte da música I got new rules Essa parte aqui tem muito Efeito na música E não é uma voz assim Voz real É uma voz com efeito Aí fica um pouco Estranho assim De você poder até identificar A pronúncia correta Tá Mas é isso aqui Que ela fala Eu não sei se eu tivesse ouvindo Por exemplo Normal Se eu não tivesse pego a letra Eu conseguiria entender de primeira Talvez nem de segunda Talvez Talvez levasse um tempinho aí Por causa desse efeito na voz Eu vou dar um play aqui Você vai perceber É I got new rules I got new Lembra que esse new aqui Pode ser new Ou você pode falar new New Or new Tá I got new rules Ou I got new rules I count them I count them I count them Lembra que esse aqui é o famoso Them Que aí ele já Remove O Th E fica um M Tá I count them I count them I got new rules I count them Ela vai I gotta I gotta I gotta Tell them To myself Aqui ela não reduz Que ela vai realmente produzir o them Them I gotta tell them To myself I gotta tell them To myself I got new rules I count them I gotta tell them To myself Olha só Dá um play aqui Pra gente ouvir isso aí Você viu que eu falei É Tem um efeito na voz Aí fica meio estranho É porque Agora eu já conheço Aí fica muito claro pra mim Mas aí Quando eu ouvi a primeira vez Falei Caramba O que ela tá falando aqui Algumas partes você entende Mas assim Você não entende tudo Certinho I count them I count them E aí no efeito na voz Fica um pouco estranho Mas Aqui com a letra A gente já pratica A gente já consegue identificar Tranquilamente É I gotta tell them To myself Beleza Vamos lá Pra próxima parte Fica tranquilo I got new rules I count them Count them Count them I got new rules I count them I gotta tell them To myself I got new rules I count them I gotta I gotta I gotta tell them To myself 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 Beleza Acho que essa parte aqui Tá tranquila pra gente Vamos lá Outra parte Que ela começa cantando A parte mais difícil Da música já foi Tá Agora aqui é tranquilo I keep I keep Aqui como a gente tem um P Então ela tá terminando com P Tá começando com Uma outra palavra Começando com P A gente faz um Um só Parece um rostinho Feliz Olha só Então é Então Keep pushing Keep pushing Keep pushing Keep pushing Você só produz um P Então pra ficar mais fácil a visualização Vamos fazer isso aqui Keep pushing Keep pushing I keep pushing forwards But he keeps pulling me backwards I keep pushing forwards But he keeps pulling me backwards Aí vem ó Nowhere 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 To turn Mas aqui ela vai falar se ter É como se fosse aquele Rzinho nosso Tá Nowhere 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 Turn Nowhere Turn Tá Helder Posso falar Nowhere To turn Nowhere To turn Pronúncia perfeita também Tá Perfeita Na verdade até preferível Pra quando você conversar com Com estrangeiros Tá Não americanos Tá Conversar com chinês Fica bem mais É mais fácil pra pessoa entender Nowhere To turn Nowhere To turn Mas falando Fica bem mais fácil Você Nowhere To turn Do que falar Nowhere To turn Fica bem mais fácil É Nowhere To turn Nowhere To turn Aí vai Now I'm standing Back Now Now Preste atenção Preste atenção aqui Now 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 I'm standing Now I'm standing Back From it Aqui vamos conectar com it From it From it From it I I finally See the Pattern 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 É Eu posso falar Pattern Pode Aí você escolhe Ela fala Pattern Tá I finally See the Pattern Mas você pode falar I finally See the Pattern I I never Learn I never Learn Vamos lá Vamos dar um play Ah calma aí Espera Vamos lá I keep pushing forwards But he keeps pulling me backwards Yeah I keep Fique indeciso Se eu ia pausar Se eu ia Por causa I keep pushing forwards But he keeps pulling me backwards Tá vamos lá Deixa eu voltar Essa partezinha aqui Deixa eu treinar I keep pushing forwards But he keeps pulling me backwards I buy Nowhere to turn Nowhere to turn Tá I keep pushing forwards But he keeps pulling me backwards Nowhere to turn Nowhere to turn Olha só como é que ela fala esse T Viu? Nowhere to turn Back from me I finally see the pattern Vamos lá Nowhere to turn Back from me I finally see the pattern I never learn I never learn I never learn Tá Aí vai pra parte do But my love Vamos lá But my love Cadê você? Aqui But my love But my love But my love He doesn't love me He doesn't love me So I tell myself I tell myself I do I do I do Tranquilo O que falar dessa parte aqui? But my love He doesn't He doesn't Love me Love me Lembra que a gente nunca pronuncia Se é assim, tá? Termina aqui no V Love me So I tell myself Tell 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 myself I tell myself Tranquilo, também palavras todas que a gente conhece Então Vamos lá Ah, não já ia passar Nem ia dar o play Vamos lá He doesn't He doesn't love me So I tell myself I tell myself I do I do I do Aí vai pra aquela parte que a gente já viu, né? Do refrão Don't pick up the phone You know he's gonna call me Tá? Because he's drunken alone Because Because he's drunken alone To Don't let him in You have to kick him out again Aí vai Don't Be his friend You know You're gonna wake up He's bad He's mad But If you ain't over him You ain't getting over him Beleza? E aí vai pra outra parte Vamos lá Practice makes perfect Perfect É a parte que ela tá na piscina Se eu não tô enganado I gotta tell Aí volta pra aquela parte também Tá Aí vim pra parte aqui da piscina Tá aqui a Practice makes perfect Practice makes perfect Perfect Tá? Practice makes perfect I'm still trying to Trying to learn it Isso aqui é um trying to Cadê você ter? Trying to Que acaba virando um trying Trying to learn Trying to learn Trying to learn Trying to learn Trying to Trying to learn Tá? I'm still trying to learn I'm still trying to Trying to Trying to learn it Aqui vamos conectar Tried to Trying to learn it I'm still trying to learn it By heart I'm still trying to learn it By heart I'm still trying to learn it By heart I got new rules Essas aqui são pessoas back falando Rapidinho Ela vem aqui Eat, sleep and breathe it Olha esse som do TH aqui Que bonito Breathe it É a língua trisdente É o TH que vibra Eat, sleep and breathe it Rehearse Rehearse O verbo ensaiar em inglês Rehearse And repeat it Olha como eu vou conectar aqui Repeat it Repeat it Cause I Aí ela vai Acho que vai pra lá I got new rules, I got them I got new rules, I got them Myself Eu nem memorizei essa música ainda Se eu sou bem honesto Eu peguei essa música ontem Foi ontem que eu falei que ia botar Eu peguei essa música ontem Eu falei, vou fazer um vídeo sobre essa música aqui Então vambora Rehearse and repeat it Cause I Vamos lá Pegar dois de início aqui Practice makes perfect I'm still trying to learn it by heart É lentinho assim, tá? Eat, sleep and breathe it Rehearse and repeat it Você vê que eu nem Tô produzindo esse D Rehearse and repeat it Cause I Vamos dar um play Vamos lá Aqui Viu lá Vamos voltar de novo aqui Pra ficar melhor Vamos lá Lembrando que você vai fazer um vídeo sobre essa música ontem Esse aqui É porque eu já tinha feito essa conexão anteriormente Mas eu acabei não falando aqui Mas esse cause I Cause I Então esse aqui Ele vai soar como um Z Tá? Esse aqui, ó A Z E Vai conectar com I Tá? Cause I Cause I Cause I Tá? E aí volta pra Aquela parte principal da música E aí vem o finalzinho Que ela fica repetindo Don't let him in Don't let him in Don't let him in Ela não vai falar Don't let him in Tá? Ela vai falar Ela vai omitir esse H aqui Vai conectar com M E esse M vai conectar com M Tá? Don't let him in 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 Don't 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 be his friend Don't be his friend Vamos lá Vamos dar um play nessa parte aí Você vê que ele tá no final da música Ela volta aquela parte toda Deixa eu ver Ó Viu lá? Ó Eu tenho que pausar às vezes por causa do YouTube Tá? Pra não me bloquear Don't let him in Don't let him in Vamos lá Viu? Don't 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 be his friend Don't be his friend Aí vem o final You're getting over him You're You're getting over him You're Getting Over him Uma parte que a gente já viu anteriormente Tá aqui na música Getting over Getting over him Viu lá? You're getting over him You're getting over him Essa você pode falar um You're You're getting over him Ou You're You're getting over him Mas é mais fácil pra gente falar o You're, tá? You're getting over him Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui É isso The end É isso Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Pra que você receba aí as notificações Assim que eu postar um vídeo novo Eu vou tentar fazer uma live por mês, tá? Ontem aí a gente teve a do Bruno Mars Que foi a Finesse Tá bem legal essa música A gente treinou aqui juntos ao vivo E com certeza eu vou fazer uma live aí Pelo menos uma live de música por mês Tá legal? Então fica à vontade pra aqui embaixo nos comentários Deixar a sua opinião sobre esse vídeo O que você achou Músicas que você gostaria de ver aqui Eu sempre respondo, tá? Eu acho que ainda não teve nenhum comentário até hoje Que eu não respondi Talvez um ou dois Não vou falar que nunca não Mas talvez um ou dois assim Mas entre milhares de comentários Eu procuro sempre responder todos E sempre o mais rapidamente possível E é claro, atender o seu pedido também Tá legal? Porque aqui eu ouço você É isso Um abraço Fui!